Irmã, irmã, irmã! Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Nossa, já é hora do almoço? Eu detesto ovo frito, galinha assada, ensopada, de qualquer jeito. Deixa de bobeira, Couto. É só uma pergunta. Hã? Quer dizer que não tem nenhum ovo e nenhuma galinha? Não. É só de mentirinha. É uma pergunta, entendeu? Ah, tá. Então eu vou perguntar de novo. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é fácil. Foi a galinha, porque ela que põe o ovo. Ah, é? E de onde veio a galinha? Do ovo, ora. Então foi o ovo que veio primeiro, certo? Uia! É mesmo! Foi o ovo! Mas se o ovo veio primeiro, quem colocou esse ovo? Ora, a mãe da galinha. Então você está dizendo que é a galinha que veio primeiro. Não, peraí. Não era outra galinha? Agora eu fiquei confusa. Deixa ver. Eu tinha um ovo e duas galinhas. Uma era a avó do primeiro ovo, depois veio a tia e... Não esquenta, irmã. Essa pergunta não tem solução. Essa é a graça da pegadinha. Não tem solução? Pegadinha? Eu aprendi uma pegadinha! Eu aprendi uma pegadinha! Preciso pegar alguém antes que eu esqueça. A Gold, ela é perfeita. Tonta pra dedéu. Gold, Gold, Gold! Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo, ora. Ha, 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 ha! Errou, errou. Por quê? Por que foi a avó da segunda galinha que pôs ele? Que avó? Do que você está falando, menina? É, eu não sei. Eu esqueci como era. Bolas, tinha a avó da galinha que pôs o primeiro ovo. Tinha a prima da segunda. Quem pôs o terceiro ovo? Bom, se for um ovo de chocolate, quem pôs foi o coelho. Quê? Ovos de Páscoa, ora. Quem põe ovo de chocolate é o coelho da Páscoa. Não sabia? Ai, meu Deus. Mais essa agora? Tem também ovo de codorna, que é uma delícia. Ovo de avestruz, que é um desbunde. E... Ai, esse papo me deixou morrendo de fome. Fui. Chata de Gould. Estragou toda a pegadinha. Bibi, Bibi, você serve. É a maior patona. O quê? Presta atenção. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo, Bobona. É óbvio. Ah, é? E quem pôs o ovo? Quem? Quem? O dinossauro, ora. Muito antes de existirem as galinhas, os dinossauros já botavam ovos. Go, 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 go. Quem veio primeiro, o dinossauro ou o ovo de Páscoa? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Caso você seja novo, se inscreve aqui no canal e clique no sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. E hoje eu vou mandar uma noba especial para a novelinha Law Surprise. Beijos. E um beijo para todos vocês. E tchau, tchau. Até a próxima.